Já estamos caminhando para o fim de agosto. O mês também é marcado pela cor laranja, referenciado à conscientização sobre a esclerose múltipla. Especialistas alertam sobre os riscos de tratamento adequado para a doença. Em Governador Valadares, o portador pode procurar o CADEF, o Centro de Apoio ao Deficiente Físico. São aproximadamente 2,8 milhões de casos no mundo. No Brasil, são mais de 40 mil. De acordo com a Federação Internacional de Esclerose Múltipla, a doença é uma enfermidade neurológica em que as células de defesa do organismo agridem o próprio sistema nervoso central. Ao contrário que muita gente pensa, a esclerose múltipla não acomete apenas idosos. Mulheres com a faixa etária entre 20 e 40 anos também são uma das principais afetadas pela doença. O sistema nervoso central é composto pelo nosso encéfalo, que é o cérebro, o cerebelo e o tronco cerebral, que é o final do encéfalo, e a medula espinhal, que passa aqui no meio da nossa coluna vertebral. Então, essas são as regiões em que a gente tem os neurônios que compõem o sistema nervoso central. Então, os ataques da doença, os surtos da doença, são processos inflamatórios que vão acometer o cérebro, cerebelo, tronco e medula. Então, dependendo da região em que aconteçam essas inflamações, o paciente vai manifestar sintomas relacionados a essas inflamações. Então, ela é uma doença que vai estar confinada nessa região. Para conscientizar sobre a doença, o mês de agosto traz à tona a campanha Agosto Laranja. Um dos objetivos do movimento é desmistificar a condição crônica da doença e incentivar o diagnóstico precoce. É importante a gente falar dessas doenças menos comentadas, né? Diferente da diabetes, da hipertensão, que a gente ouve falar o tempo todo, né? Esclerose múltipla é uma doença mais no imaginário popular do que real. A gente raramente vai ter algum amigo ou algum membro da família cometido, por ser uma doença mais rara. Então, com isso, acaba a gente tendo mais desinformação do que informação. E se a gente não conhece, a gente não suspeita, a gente não busca formas de prevenir. Então, a importância está relacionada a isso. Os sintomas mais comuns são alterações na visão, na sensibilidade do corpo, no equilíbrio, na força muscular dos membros, com consequente redução na mobilidade ou locomoção. Os primeiros sintomas de esclerose múltipla, eles são negligenciados. Você trata como se fosse algo do ponto de vista emocional, psicológico, e ele vai melhorar, porque melhora, né? O surto melhora habitualmente, espontaneamente. E aí, até que esse paciente apresente um outro sintoma. E aí, ele começa a apresentar sintomas recorrentes. O portador da doença pode buscar ajuda no Cadef. Centro de Apoio ao Deficiente Físico, e ter um acompanhamento específico para solucionar problemas motores. A gente faz a reabilitação neurofuncional, então a gente vai trabalhar todas as partes de prevenção e de adequação funcional desses pacientes. Atualmente, se a família tiver alguma demanda quanto a essa reabilitação, é só procurar o Cadef de segunda a sexta, de 7 às 11 da manhã, para o acolhimento com assistente social, trazer os documentos do paciente. Essa profissional, ela faz um acolhimento da demanda da família, e a partir desse momento, o paciente é avaliado por uma equipe multidisciplinar. O diagnóstico precoce da esclerose múltipla oferece um conforto no tratamento e a ressocialização do paciente e ameniza os sintomas, seguido de recuperação. Quanto mais precocemente a gente realizar o diagnóstico e iniciar os tratamentos de reabilitação, mais benefício esse paciente vai ter, menos consequências, e menor tempo vai evoluir essa doença.